Senhor presidente, senhores deputados, quero cumprimentar a imprensa e também a todos aqueles que prestigiam assistindo a nossa sessão. Senhor presidente, tenho duas indicações e uma moção para apresentar nesta sessão. Indico à mesa diretora, na forma regimental, após ouvindo o colendo plenário, seja encaminhado expediente deste Poder Legislativo, ao excelentíssimo senhor governador do Estado, senhor Eduardo Correia Rídeo, à secretária de Estado e Administração, senhora Ana Carolina Araújo Nardes e ao diretor-presidente da Agência de Previdência de Mato Grosso do Sul, por cópias autônomas, a fim de solicitar um levantamento da dívida dos servidores públicos estaduais ativos e aposentados com instituições financeiras na modalidade de empréstimos consignados. Bem assim, que este levantamento compreenda a informação qualitativa e quantitativa de quanto estes servidores possuem consignados, quanto destes servidores possuem consignados acima do limite percentual estabelecido pela Lei Federal 10.820, de 17 de dezembro de 2003, que dispõe sobre autorização para desconto de prestação em folha de pagamento e da outras providências. Sobre este assunto, senhor presidente, eu farei uma justificativa em tribuna. Indico à mesa diretora observada as normas regimentais, após ouvir no colêndo plenário, que seja encaminhado expediente deste poder à senhora, à excelentíssima senhora prefeita de Campo Grande, senhora Adriana Barbosa Nogueira Lopes, e ao secretário municipal de saúde, senhor Sandro Trindade Benítez, solicitando a implementação de cestos de lixo para recolhimento de materiais recicláveis na Unidade Básica de Saúde da Família, Denei AD Campos, no bairro Nova Bahia, em Campo Grande. E também uma moção de congratulação ao ilustríssimo senhor Davi da Silva Ribeiro e ao ilustríssimo senhor José Luiz dos Reis Chaves, por haverem tomado posse no último dia 17 como eminentes grão-mestre e poderoso grão-mestre, respectivamente, do Grande Oriente do Brasil, de Mato Grosso do Sul. Se é aprovada, a presente moção poderá ser redigida nos termos que se seguem. É só, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.